Minha proteção ainda é a peça São as penadas que a vida te dá Que vão te levar a ser um faixa preta Levanta a cabeça, não vai reclamar Aceita Que os planos de Deus são maiores que os seus Que não tem atalho pra acelerar Que só vai dar bom quando ele quiser Respeita Salve, salve, rapaziada NMC, pega o visão do bagulho, manda o equipe pra troca Magrão versus Mikezinho, primeira fase Primeira edição da batalha do Shaolin Shaolin, deixa eu ligar Segue o bairro Fechou, Macron Vamos mandar improvisar Tá de bola 8 Vai ser encaçapado E por isso eu vou improvisar Se o papo é sinuca Baianinho de Mauá Então você não pega a fita Você não se habilita O combo não é de batata frita É combo de porrada Como se fosse no Street Fighter O Mikezinho zero no flow Eu que ganhei essa night Você tá ligado que nessa fita agora eu passo vibe A que ganha melhor rima E não quem tá no hype Então pega a visão Eu não me desespero Honra o microfone Se não leva dois a zero Ô louco Vem, 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 vem Espaço de voz aí, maluqueiro Agradece Só nosso na casa, certo? Cê só pra chegar Esse cara é zoado Não faz uma rima inteira E nem meia Quer falar que eu sou o cara Raipado Vai se fuder Se é chaveirinho da aldeia E aí? Só vai segurando Que começou logo a sessão Corpo de batata frita Você, mano, que parece um balão Batata roxa Que vai ser cortada Amassada e fritada Batata tá sano Cê acha mesmo que você é o bala? Batata quente Cê tá segurando Pega que agora é visão Mikezinho Você acha que ganha de mim Meu parceiro Pra me rimar mais Eu nem preciso, parceiro Cê é muito ruim Ele vira pra galera E fala que mata no trap Mata no trap Fala pra mim, meu parceiro Que que é essa porra? Fala pra nós Que que é? Cê não consegue Completar uma rima Meu parceiro Agora meu verso te chuta Vai se fuder Eu sou puro suco do free Vai o suco de fruta Mas era o magrão Puro suco do freestyle Dá suco de fruta É Mas era o magrão Isso é com base Por favor Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas De Mikezinho Faz barulho Para quem gostou das rimas De magrão Faz barulho Público magrão Jurados 3, 2, 1 Deu empate magrão 1 a 0 Certo família? MC de acordo Vamos daquele jeito Então DJ solta a bomba Boladão em sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver? Sãgue Mano brau em raridade É o rap É o funk O que vocês querem ver? Sãgue Com muita calma Meu parceiro Você vai pedir desculpa Porque agora nem te ajuda Muito menos Deus acuda Deus sabe mesmo Que foi o pique barracuda Vou bater tanto em você Que depois vai baixar a lupa Vai sair daqui de olho Roche amassado Volta falando com seus papinhos De frustrado Pra mim você sabe Que isso é fracassado Bota sua cara na rua Em qualquer batalha Que vai ser amassado Da oeste a leste Da sua terra norte Bota o seu nome na folha Eu risco na morte Porque sabe Meu parceiro é a base de corte Você mano é hype Nós aqui é hip hop Vem geral Vem geral Direito de resposta Marquinhos Ei magrão Pra você não me recolho Não baixa a lupa Visão de cria Aqui é olho no olho Eu olho no seu olho Você vai ter sua morte Porque sua rima aqui irmão Foi sua suporte O que o trap Dedo na ferida Trap é um bagulho Que salvou a minha vida Ae cê tá ligado Agora eu não sou leigo O trap tirou Minha mãe do emprego Ae cê tá ligado Essa aqui é a visão E por isso que eu venho Com disposição E por isso agora eu vou falar Menosim tirei minha mãe Agora ela tá no sofá Me assistindo Se aqui tiver uma live Cê tá ligado Eu não faço isso aqui por hype Ae eu não sigo no engano Bota a cara nas batalhas Tô fazendo essa porra Há seis anos Ae Eu vou falar Eu que carpinei o mato Pra você vir aqui rimar Terceiro round Terceiro round Pouca Jura Tô te visualizando Ele rima nove Conteúdo e ideologia Cê não absorve Na moral esse que é o argumento Rimando em seis anos Eu fiz o menos em muito tempo O menos em muito tempo A conta tá errada Meu parceiro tá vendo Como que você virou piada Então agora eu mostro Como que ele é vacilão Dentro do visão de cria Vê se cria uma visão Essa é manjada E por isso agora Cê não tá rimando nada Seis anos que eu tô rimando E com 17 anos Eu tava inspirando Minha quebrada Nossa Parabéns pro Mikezinho Meu parceiro Esse é o seu currículo Pra ganhar de mim Não me leva mal Pra mim Você é um ridículo 17 anos Mostrando que a mente É um cubículo A mente não é um cubículo O hip hop pra mim Sempre foi meu veículo Na moral de improvisação Não trago meu currículo Você não é meu patrão Eu não sou memo não Porque cê não tá pedindo emprego E mano Se tivesse pedindo Nem arruma desse jeito Mikezinho Você é um babaca Depois que eu sair pra rua Faço rir Meu rap me paga No improvisado Com esse rap fraco Cê é desempregado Eu tinha um patrão Eu vou falar pra tu Fui fazer hip hop E mandei tomar no cu Magrão Magrão pra próxima A batalha foi boa Tá ligado Mikezinho até tentou Mas não conseguiu Usar a vantagem que tinha Cê ligou? O terceiro rock Não foi tão bom Mas as melhores rimas Vieram do Magrão Magrão pra próxima Mikezinho é bobo não Nessa aí Ele não conseguiu acertar Melhor Mas tá Emperrujado Emperrujado também não Te falo É Te falo Se pão vá pra ele E ele acertar Alguns Estivés no dia dele Ficar roninho Seria o nosso Dá hora Essa batalha Quem foi o campeão Nessa edição Prado Se for o Prado Qual foi a brava Da edição Tropa Comenta aqui Nós vai dar atenção Fé Ainda Rapaziada Veja a batalha Vejo o que vocês acharam Muita fé Tá ligado E é nóis Tem